O mundo não pode continuar a ignorar o que se passa na Arábia Saudita. O regime de Mohammed bin Salman prende Raif Badawi, laureado de Sakharov, ativistas como Lujain Atlalu, raptada nos Emiratos. É o regime dos guardiães opressores das mulheres, que esquarteja críticos como Jamal Khashoggi, oprime o povo no país e países vizinhos como Bahrein, provoca na Síria, Iraque e Irão, conduz uma guerra de extermínio no Iêmen e promove o proselitismo extremista no mundo. É inaceitável que os Estados-membros da União Europeia não apliquem ainda o embargo de armas em conformidade com a posição comum. É criminoso que políticos e organizações europeias se deixem comprar pelo regime saudita, incluindo neste Parlamento e até no Colégio da Europa. Sanções direcionadas, incluindo o congelamento de ativos, são indispensáveis contra capucilhas deste regime. Governos, bancos e entidades obrigadas estão agora sob intenso escrutínio para aplicar a decisão da Comissão Europeia de incluir a Arábia Saudita na lista de países terceiros de alto risco no branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. As corajosas mulheres que se batem pelos direitos humanos na Arábia Saudita, os delas e de toda a gente, e para tirar o país desta ditadura... Vielen Dank, Frau Kollegin Gomes. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es beginnt Herr Kollege Gomes.